olá pessoal sejam bem vindos hoje eu estou aqui com o Fiúza, meu pai e o tio Geraldo nós vamos contar ali nós estamos conversando contando uns causos vamos lá que eu vou mostrar eles para vocês eles são bem legais gente pessoas gente fina mesmo a língua original é a língua original cuidado é a língua original é a língua original eu tinha uns que vinte anos e o outro caso tudo tem uma festa na Miravana aí ele pôs o outro na garupa e passou está toda a lagoinha a lagoinha é de terra até e na lagoinha tem as quatro e o as quatro lá para chegar no Japoré lá vai durante ali vai durante ali no Japoré disse que saiu dessa a lagoinha e não sei o que fez se a moto disparou o que que foi sei que na turma a moto passou por cima da treca bateu lá o da frente só que ele levantou assim me curou se o da garupa tinha machucado deitou e ela estava no rosto a moto a moto a moto a moto essa estrada de januária mesmo tem muito gente é foi nessa estrada aí que aconteceu um negócio esquisito quando eu estava vindo é até conversei com a senhora falando isso a gente vinha de januária para cá aí vinha o ônibus ia e vinha outro assim parecendo um caminhão com aquele farol alto grande assim amarelo aí foi chegando assim perto e nós estava sentada atrás do motorista vinha chegando perto apagou assim aquele farol e aí sumiu aí eu fiquei assim procurando olhando assim no acostamento não vi nada aí olhei mais para frente não tinha rua para entrar eles iam passar assim pertinho de nós aí eu não sei o que aconteceu o difunto que ligou o caminhão o difunto que ligou o caminhão não sei não aí eu falei assim ó Renata você viu isso? o dia que você vinha agora? é era para passar de frente passar assim do nosso lado aqui né mas aí ele pagou não passou não aí eu fiquei assim olhando e não passava aí eu olhei para frente eu nunca estava no acostamento ah não sei eu não podia ir lá na frente não é visagem o povo chama de visagem será? eu falei assim é eu falei assim alguma coisa que teve alguém morreu por aqui tinha senhora falando nessa estrada mesmo tem muita história tem legal muito caos assim quer ver coisa lá para a roça né tio? lá naquele tempo antigo lembra? será que tio Gerardo também já viu coisa? lá tinha diferente na estrada é diferente porque aqui na estrada é verdade aí eu falei mesmo uma vez um homem do Takaramita estava lá no bar ah aí ele estava de morto aí ele bebeu bebeu quando na hora dele vinha já tarde da noite um bestaiado pegou um focinho e desceu e foi manobrar na curva é e ele veio bateu no focinho a perna dele amona meu deus é cada acidente que veio aí nessa estrada a moto que veio aí nessa estrada aí ainda é que você vê as cruzes que tem na vida é eu já vi essa de januário lá no arião mesmo menino de ele estava morando aqui para ali sim ele foi para uma festa e ele estava vindo na curva ele caiu a moto não sei o que que tem mas caiu no que ele levantou tinha uma boca de lobo do assalto ele levantou e caiu né aí já ele subiu aí quem me acordou e além de lá ele morava aqui aquela anelza de Zé do Valério ele morava ali perto de Marcelo acho que não vai aí ainda é pista e quando era lá no meio do mar tem tio que os trem pulavam até na garopa do cavalo e não tinha o que fazer na Bahia quando eu estava na Bahia tem um rapinho Boa Vida lá ele chama Boa Vida porque um dia ele estava no bate e meu bairro passou e o bairro passou o bairro de baixo e saiu lá fora morreu e escapou aí por dentro da boa vida por isso que ele fez uma perda eu disse que ele estava aí e ele chegou a comprar gado e tudo mas para esses dias foi comprar poço não foi gado matou o gado e mandou as pessoas levar a carne ele ia passar no lugar e chegava logo quando foi num um carreirinho cheio de volta já de noite o bifante montou na garopa dele gelado e ele baixou em cima da cela e foi lá disse que vai ser o dia num um pai que deu uma casa assim um duro lá assim meu Deus duro lá quando ele chegou estava tentando de perder a casa ainda mais nessas lábias na Bahia se contou muito tarde que tinha uma valenda que tinha um boi preto que ninguém como via lá mas ninguém passava não era valenda e não era boi um abraço um abraçante agora a gente tem coragem mas não é uma vez tinha uma festa no Brás o Badino pegou o cavalo de noite no sertaneiro chegou lá em casa aí o xingou ele ele deu uma desculpinha ele ficou por ali ele entrou pra dentro ele passou no cara ali e nem gosta tinha uma festa aí no Brás na casa de é ali onde tinha aquele engenho primeiro que tinha de lá pra cá não, lá em cima Nicolau a festa de Nicolau aí ele foi você conhece lá onde chama a Barçada não é que chama não é que chama não é que chama não é que chama salaliva não é disse que ali pegou ali e pegou ali e levou ali e levou ali e levou ali e levou ali quando chegou lá perto através da aldeia eu disse que apertou ele ele chegou lá na festa sem falar sem nada aí do meio do cavalo aí o povo aí juntou tudo e conhecia ele né aí tirou ele e pôs no chão aí o velho chegou dando a casa ah não é nada não já sei o que é pega uma água aí e dá ele e levou ali e estou procurando onde é que estava ah você pega ah não, a pessoa mata morrer mas aí não fica lembrando mais? fica olhando acho que ficou em choque a soma tem choque outra vez ele disse que foi ele mandou fazer uma farinha na meia e foi receber a farinha de novo aí eu perguntei a garotadeira ele mandou uma garotadeira ele mandou uma garota do animal pega uma cara não chegou lá um deles nem chegou André no destino é gelado e ele chegava a montar era no carro atrás assim na garofa pois é montar na garofa e pega na pessoa lá vem também que encorreu apertado vinha de lá não sei se só a cara não foi de pé sei que ele só lá sumara e ele sentava lá com a picape aí ele não quis esperar ele mandou encrontar ele mandou aí veio quando chegou da farinha de sozinho de noite aquele farol logo foi lá e tá ele e aí veio o carro que carro esperou o carro até danava ó aí tá vendo? viu que não foi só e com esses farolzão olhando aqui na trata é onde eu vim quando ele no primeiro tempo ele ficava aqui e a minha noite foi embora quando passa da trata tem uma baixinha viu é igual a dar aqui ali desce lá da água não lá depois aqui para fora porque o som amarelo não tem água chega na trata entra para esse lado aqui ó tem que ir do lado aquela ladeira de pedras né? ladeirinha de pedras né? só uma ladeirinha de pedras lá em cima da já para chegar no carro tem uma baixada que desce quando ele ia descendo ali disse que um negócio desse tamanho com a luz na testa lá peludo lá e fechou a escada lá e ele teve deu revescado então ele chegou a ver? é onde eu vim ah um dia um dia não foi daqui para lá? não deixou passar? não é porque ele assombrou um pé desse tamanho preto peludo com a luz ai querido a mulher falou uma vez que eu estava aqui fez tratamento ou é o ron do campo ou é de fundo no dia de noite a mulher estava falando foi aquele ron rosto daqui ó é uma baixadinha que desceu uma baixadinha que foi descer ela é bem fundo assim né? é a nossa ouvida ela pegou o carro eles quase não dá ela pegou o carro de medo é ela pegou a ficar em choque né? não sabe a reação que tem não está esperando aquilo ali? não ela dormiu aqui ela dormiu aqui ela dormiu aqui tem muita coisa que não tem como explicar né? parece mentira mas é verdade não mas lá por marco para lá e aí ali esse negócio tá de ser bem tem que esperar a outra da ronchaia é o caminho da limusia muito boa porque lá ali não tem pra sair só tem a estrada que vai o resto ali é só negócio fechado pelo menos não entra entra a outra dá um papo ali é feio porque tem a serrada que vai da prata pro rio assim bater na casa que um dia e a outra daqui da ronchaia não vai é é é é calmo viu é coisa verídica quando você for tratar com ele você já pega aqui é ele vai dar uma travanda ele passa pra cá aí o mesmo valor que é pra ir é pra voltar primeiro começou o teto da carambi que é da válida do Ribeirão lutou demais a polícia foi na terra que documentou e agora tá com os ônibus aí agora inventou de mão tá bom todo mundo da cidade tem onde e fazia a legalidade tá tá esse tudo tá se não for não dá esse que eu vi mesmo de misturismo ano passado na correria que tava cada carro ele pagava 500 reais então teve um dia que ele mandou um ano de São Paulo pra cá no Natal do ano passado 5.500 reais pra polícia esse o demício ele aluga o carro hoje mesmo meu o rapaz mandei a minha mamada meu tinha mudança lá pra empresa aí era pra meu neto ir mais seu corredor tudo ali aí vamos outra pessoa aí rapidinho meio dia e meio quando foi uma e pouco o rapaz ligou pra mim procurando que você tenha combinado lá a mercadoria eu falei que eu comprei ele falou é amanhã se der eu mando amanhã se não der se não der então liga pra mim pra ter que receber e pagar e Tia Maria tá boa? tô eu ia passar de lá agora pra nós bater papo prozear lá mais ela vamos pra lá pois é eu vou pra lá no banho no calor vamos pra lá nós bater papo é não certo então faz dez anos que o tio tá casado desde os dezoito anos olha dezoito, vinte e oito e sete mais de sessenta ele falou tem é mais eu conhecia a casa já conheceu? o tio já era casado? já a mãe dele eu conheci sopeira mas depois no outro não eu tava casada é essa Maria quando era ela era animada é eu lembro da tia que fazia o salapatel bem gostoso ai não esqueça daquelas comidas dela aqueles salapatel com cornó ela ia lá em casa com a irmã e mais afrozinha mas ela era uma alegria ela ninguém via eu fiz e aí e aí e agora? agora ninguém fala ela ninguém ela nem andava mas ela porque ela ela tinha inveja dela ela se cantar eu ainda não ah 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 ela na vista dela ela ai mãe não entende como é que é? o maior caixa falou que eu nem entendi a mãe tinha inveja das irmãs que as irmãs eram grandes e bonitas e ela pequena ah meu deus só achou só achou meu pai eu ia falar que ela era bonita quando eu tava tava com o irmão lá internado a mulher dele ele era alegre eu falei e a mulher dele eu falei a mulher dele eu não presentei lá eu falei tinha um cachorro correndo na rua bota de barra da perna meu deus ainda não foi ali aí ele falou ela era bonita eu falei só olha ali você tá assuntando olha tá o casal de pombinha ali ó o casal 2021 mas ela era dançada ela era ela dançava com o rico com o que? com o que? ela só saia para dançar com ela quando ela só faltava dança na sala ah essas outras é sim sim diz ela que se não césar é um dançado ela é boa é boa não arrasta a pé ela dá uma bocada aquele agora tá parecendo não arrastar o pai de Maria de Antônia Maria de Antônio morava ontem lá não é que a lei é vivo? Maria de Antônio? é não Antônio morreu Não morreu? Não é nova? Não está no marco, né? Não está morrendo Não morreu Não morreu Não morreu Não morreu em Tanduela O pai O pai da menina Ah, Augusto Tem um pincel? É Ah, pincel O Pedro do Sérgio também era refugado aí Pernas causa o bó Pedro do Sérgio foi melhorar na vereda Deixa eu botar o like aí Veja no comentário No viador Aquilo é um piagadão Oh, gente O Zé Pedro quando ele foi lá na festa Na vereda Ele encontrou a casa do tamanho Era Moça Vera O pessoal da vereda não queria lá não Hum Aí chegou lá pro Pedro do Sérgio O Sérgio na vereda não tá vindo É o que a gente fala Quando ela tem sua tampa ali, né? Às vezes um acha que é feio Aí Pedro tinha um burro Ele encontrou um burro de Pedro Gomes Burro de quatro anos Repassado Ninguém não tava Aí Pedro foi lá Deu quase um beijo no burro O vídeo fica muito novo Um beijo Um beijo Um beijo Deixa muito like Deixe o comentário E até o próximo vídeo Pô, ele não achou burro Mas ninguém não tava, só ele Aí disse que eu botei Tchau